Todos os três, coleção de AR O grito, o lunito, o esporte, o teu cérebro Tu fica fodido, zippia no assistente Toca de tiro, não pego bem perto Ves menor, vários reflexos O rapor vende a carga da brabo Atividade é bom, já não faz Se eu não vou, eu vou, eu vou, eu vou Melhor de idade, já tem passagem Aprovando compra no credit card Tenor de face pro ninja sem face Mandei esse pi para o destrabal Já agora eu já tô forte e forte Boa que dá pra subir esse voucher Tô focado em fazer meu corre Tô focado em fazer esse dote Infelizmente isso é muito normal pra mim Se o sol não aparece, nós faz assim O saldo desaparece e a puta sorri É, nós tem o contato Aciona o ninja, ele manda vim No santo amaro ou no alvinho Investe forte pra ser feliz Eles ficam puto porque eu não falho Bate de frente, vai ter trabalho Eu tenho uma surpresa na mala Que é só uma carta do baralho E eu sei que não é fácil Mas o que eu faço, Deus tá no barco E se tiver contra, vira fumaça Não tem respeito no próprio bairro Nós virou logo a porra da mesa E fudeu com esse jogo marcado Eu tenho dois sementinha do mal Que vão te jogar logo de ralo Com a areia debaixo da blusa Eu puxo essa merda, você sai voado Conta ou coloca o derrubo Nós já fumou tudo esses mandados Menor de idade, já tem passagem Aprovando compra no credit card Denorte fez-se pro ninja sem face Mandei esse pi para o destravalde Agora eu já tô forte forte Boa que tá pra subir esse voucher Tô focado em fazer meu corre Tô focado em fazer esse dote Infelizmente isso é muito normal pra mim Se o sol não aparece, nós faz assim O saldo desaparece e a puta sorri Nós tem o contato, aciona o ninja Ele manda vim No santo amaro ou no alvino Investe forte pra ser feliz 2, 2, 3, coleção de AR O glitch lunita explode teu cérebro Tu fica fudido, sepia no acesso Troca de tiro, não pego bem perto Desde menor, vários reflexos Vá por vende a carga da braba Atividade aportando fuzil Por qualquer arrego vai entrar na bala De cima da laje aplico de nove Tu gasta pra mim, tu fica sem bigode Atiro pra cima, vai dançar stunts 7, meia, 2 e a Galaxinikov De bala clava, o ninja sem face Na joalheria vou explodir um copo Não encosta no jeans, nem no destravado Prego, passe, maio, seu bonde corre Na vida é roleta, então comemora Antes que eu esqueça Pelo no copo e as carga na mesa Bolo mais um, única certeza Tô de pilha cheia, leve, cinhada É a bateria que nunca acaba Quanto eles param, nós tá com a marcha Fala demais, não arruma nada Menor de idade, já tem passagem Aprovando compra no credit card Lenorte fez se punir, já sem face Manda esse pi para o destrabalde Agora eu já tô forte forte Boa que dá pra subir esse voucher Tô focado em fazer meu corre Tô focado em fazer esse dot Tô focado em fazer meu passe Obrigado.